Estamos de volta falando sobre os segredos de uma boa cerveja artesanal. Meu convidado hoje é Samuel Cavalcante, um grande pesquisador que adora a história da cerveja e produz uma das cervejas hoje mais premiadas no Brasil. Eu estava comentando sobre tomar cerveja, que também não dá para tomar cerveja de qualquer maneira, né? Certo. É, eu acho assim... Todo esse trabalho para fazer... É, a cerveja, ela, diferentemente do vinho, é um pouco mais despojada. A gente tem um ambiente um pouco mais solto, vamos dizer assim, né? E, obviamente, a gente deve tomar alguns cuidados. Mas, por se tratar de uma série de estilos em que a gente tem, é importante que a gente possa apreciar e viajar por esses estilos. Não digo respeitando, porque a gente é livre, mas, assim, uma cerveja que tem um teor alcoólico mais elevado, e uma cerveja com baixo teor alcoólico, é importante que você consiga tomar primeiro as mais suaves e, aos poucos, e partindo para as mais fortes. No momento de degustação. Para quem está começando, inclusive, então, uma dica para quem... A gente tem uma cerveja que é a Double Perigosa, que tem 15.1 de álcool. E a gente tem, por exemplo, uma Session IPA, que tem 3.8 de álcool. Por isso, o nome Double Perigosa... Então, tem que tomar alguns cuidados. Você tomar uma Double Perigosa ou duas garrafinhas de Double Perigosa, já no começo, não é muito saudável. E tem algumas coisas que a gente já aceitou, já convencionou-se, mas que não são bem assim. Por exemplo, cerveja Pilsen. A maioria das cervejas que se consome no Brasil tem esse nome e me parece que não é bem Pilsen. Ou, por exemplo, chope em lata, chope na garrafa. É, existe algumas controvérsias. A cerveja Pilsen, na verdade, que é utilizada já há mais de 30 anos, essa denominação, ela foi mudando nos últimos 30 anos e se transformou, de fato, em um outro estilo. Se a gente for buscar o catálogo dos estilos, por exemplo, o BJCP ou o Brew Association, que são dois catálogos americanos, que determinam onde cada estilo se encontra, a gente vai perceber que o que a gente bebe hoje é um estilo chamado Standard Lager. Então, é uma cerveja bem refrescante, leve. Não é Pilsen, nem Bohemia Pilsen, nem German Pilsen. Porque esse estilo que ele utiliza esse nome, que é dessa região, ela tem uma característica um pouco mais forte em termos de lupulagem e de cor. Então, a cor é um pouco mais avermelhada, é um pouquinho mais encorpada, tem muito mais sabor de grain, de malt. O maltado é mais presente. E tem uma presença de um amargor mais evidente. E um floral, que é do lupulo aromático, mais evidente. Comparativamente com o que existe no mercado, não é. Porém, o Ministério da Agricultura, hoje, vive uma dificuldade para passar esse estilo, tirar esse nome Pilsen, que foi colocado, foi registrado há muitos anos atrás. Então, está tentando arrumar um equilíbrio para que a grande fábrica, ela coloque o produto na classificação correta. E o chope? E o chope, hoje, existe técnicas como filtrações, ou centrífuga, microfiltrações, para que essa cerveja tenha um shelf life maior. Mas, às vezes, é um pouco difícil de você ver uma garrafinha escrito, o nome da marca, como chope, e esse produto é pasteurizado, passa por um processo de pasteurização que, em tese... Não é característica do chope. Que não é mais chope. Seria uma cerveja, como o próprio Ministério da Agricultura determina como produto pasteurizado, deve se chamar de cerveja. Um produto não pasteurizado, deve se chamar de chope. Então, de modo que eles utilizam o nome chope em garrafas que são pasteurizadas, talvez até microfiltradas, né? Mas é polêmico isso, né? Tá, é polêmico. Agora, Samuel, o mais polêmico também, mais polêmico ainda, é o fato de que, para se tomar cerveja boa no Brasil, ainda é preciso desembolsar aí um bom dinheiro. É muito caro, né? É, infelizmente, não se pode fazer um produto realmente com valor agregado, de bons insumos, de boa qualificação de produção, porque os nossos insumos, 90% é importado, o que nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, as leveduras, os lúpulos e os maltos especiais, apenas a água e o malto simples. Vem tudo de fora, então a carga tributária é muito elevada. Uma coisa é você dizer, não pode beber. Outra coisa é você explicar como beber, entendeu? Então, enquanto a gente não ensinar como beber e o que beber, a gente vai ter uma dificuldade, porque parar de beber não vai. Então, se isso fosse ruim, por que a Alemanha é o primeiro mundo que é? A Bélgica, que é referência realmente em cervejas no mundo? Porque, eu digo para você, as pessoas que bebem uma cerveja artesanal, como bebem um vinho artesanal, o vinho inominable aqui de Santa Catarina, um vinho fantástico, e a pessoa toma esse vinho e toma essa cerveja, é uma pessoa que está buscando sustentabilidade de vida, qualidade, vai de bicicleta buscar isso, vai buscar esse grolho de bicicleta, vai comer o preto, vai passear no sábado. Então, a gente está buscando uma forma de ver a cerveja com mais segurança. Bom, então, tudo bem. Já que nós estamos terminando, você defendeu a cerveja aqui, todo mundo que acompanhou a gente deve estar com vontade de tomar cerveja. Então, a gente vai terminar com uma dica aqui de amigo. Como começar? Começar por qual? Dá aí suas dicas. Quem não está acostumado, quem não gosta de cerveja? Tá, eu vou fazer uma sugestão. É importante que se conheça, por exemplo, fazer um curso de fabricação de cerveja em casa, fabricação de cerveja artesanal. Esse curso, ele é ministrado, por exemplo, na Calas, lá na Body Brawl, uma vez por mês, eu tenho duas turmas por mês, você vai ter uma imersão de malte, lupo, água e fermento. Obviamente, alguns vão produzir sua cerveja em casa e outros vão começar a estudar. E essa cerveja feita em casa fica boa? Fica excelente, fica excelente. Mesmo que a pessoa não tenha acesso a esses importados que você citou e todos os ingredientes. Nós temos, a gente importa esses insumos, nós e o Brasil, eu digo várias outras companhias, e disponibiliza para essas pessoas utilizarem em casa. E aí você vai ter o privilégio, você inclusive pode fazer um curso, você vai ter um privilégio de, por exemplo, passar uma manhã... Eu tenho que dizer, eu contei o que eu não gosto de cerveja. Mas você vai amar, você vai amar porque você vai entender que a combinação de maltes, fazendo a analogia ao vinho, você tem a uva Malbec, a uva Tanava, o Cabernet, e quando você macere e já faz esse fermentado, e tantos dias depois da maturação você consegue beber, é uma delícia. Na cerveja você tem os maltes, são diversas fontes de cereais maltes, o trigo, a aveia, o centeio, o sorgo, que você pode fermentar ele e trabalhar. Então, assim, só vai realmente compreender fazendo ou acompanhando. Agora, independentemente de fazer o curso, você também tem vários restaurantes hoje em Curitiba... Vai rapidinho que a gente está terminando. ...que fornecem cervejas artesanais que você pode aproveitar e degustar. Pedir uma dica lá, degustar. Uma sugestão, começar por uma Blonde Ale, começar por uma Cacau Ipa, por uma Hop Weiss, ou até mesmo por uma Tripel Monfort. Inclusive, trouxe uma Tripel Monfort, ela tem 10% de álcool para você, mas é baixo, amargor, bastante frutado, é uma delícia. É só suspeito para falar, né? Samuel, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer enorme falar com você, esse apaixonado por cerveja. O gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto